O nome é tradição, sintonia do seu coração A informação de verdade é a Rádio Sociedade Tantos anos se passaram, nem deu pra perceber O tempo passou minha amiga, mas não pra você A Bahia toda te conhece No carro, na casa, na rua, ninguém te esquece Rádio Sociedade Informação e alegria Rádio Sociedade A voz do povo todo dia Rádio Sociedade Uma história de amizade Tô ligado todo dia na sociedade Patrimônio da Bahia Rádio Sociedade